Olá, bom dia. Sexta-feira, 4 de novembro, o Repórter NBR começa agora com as notícias do Governo Federal. O combate ao mosquito Aedes aegypti vai contar com uma força-tarefa dos ministérios, forças armadas, estados e municípios. A mobilização nacional vai ter ainda o apoio das escolas. A ideia é que todas as sextas-feiras os alunos recebam informações de como combater o mosquito que transmite a dengue, o zika e também a chikungunya. Todas as sextas-feiras nós estamos pedindo ao MEC que oriente as escolas em todo o Brasil que os professores, na última aula da sexta-feira de cada período, tirem 10 minutos para orientar as crianças e motivar as crianças, os adultos nas universidades, sobre esta eliminação de focos. Então, que toda semana todos procurem fazer eliminação nas suas empresas, na sua casa, no seu local de trabalho, em todos os lugares em que nós pudermos. Como o ciclo de vida do mosquito é uma semana, se nós trabalharmos com determinação, neste verão, toda sexta-feira, eliminando focos, nós devemos ter uma infestação menor. É esta solicitação que nós fizemos ao MEC. E com o início das chuvas na região sudeste, o presidente Michel Temer pediu que sejam tomadas medidas necessárias para evitar riscos de novos acidentes na região de Mariana, em Minas Gerais. Vamos, então, conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz as informações para a gente lá do Palácio do Planalto. João Pedro, bom dia para você. Oi, Leandro. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Exatamente isso. Esse tema foi tratado, então, ontem, numa reunião aqui no Palácio do Planalto. Uma reunião que serviu também para avaliar as medidas que já foram tomadas até o momento para garantir a recuperação lá da região e também para reforçar, essa reunião serviu para reforçar a coordenação das ações de órgãos públicos e privados. Essa reunião, então, aconteceu na tarde de ontem, aqui no Palácio do Planalto. Além do presidente Michel Temer, teve a participação dos ministros do Meio Ambiente, de Minas e Energia, da Integração Nacional, também a presidente do IBAMA e outras autoridades e ainda representantes das empresas de mineração que operam lá na região. Durante esse encontro, o presidente Michel Temer reforçou a necessidade, manifestou muita preocupação com esse início do período chuvoso lá na região sudeste e também orientou a sua equipe a manter atenção e acompanhamento permanentes para garantir respostas rápidas no caso de necessidade. Foi isso que afirmou, depois do encontro, o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola. Vamos ouvi-lo. O presidente Michel Temer recordou a proximidade da estação de chuvas na região sudeste e sublinhou ser indispensável que estejam implementadas todas as medidas necessárias para que se evitem riscos renovados à vida e ao meio ambiente. Nessa perspectiva, orientou sua equipe a manter a atenção e acompanhamento permanentes do quadro, de forma a garantir a pronta resposta das autoridades responsáveis em caso de necessidade. Bom, uma outra preocupação aí das autoridades é com relação à possibilidade de a lama e os rejeitos acumulados lá na região voltarem para o leito dos rios com a volta das chuvas, com o início desse período chuvoso. O presidente Michel Temer, nesse encontro, ele também manifestou aí sua solidariedade para com as vítimas desse desastre que completa um ano neste sábado. ele ressaltou aí que a normalidade da vida só será retomada quando essas pessoas que foram afetadas elas puderem retornar às suas casas, puderem voltar para suas residências e também retomar as suas atividades normais. Só para lembrar então, esse acidente aí, esse desastre ambiental em Mariana, ele aconteceu no dia 5 de novembro do ano passado, foi provocado pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração lá em Mariana, na barragem de Fundão, provocou aí, deixou 19 mortos, desaparecidos, desabrigados, feridos, também provocou muito estrago aí em construções lá da região, inclusive no patrimônio histórico e especialmente provocou um grande dano ambiental, um dano ao meio ambiente, principalmente aí na bacia do Rio Doce. A lama de Mariana chegou até ao Oceano Atlântico e esse desastre ambiental acabou sendo classificado como o maior desastre ambiental da história do Brasil. Leandro, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. O João Pedro vai passar a manhã inteira lá no Palácio Planalto, acompanhando a movimentação por lá. E agora a gente vai falar de Enem. A Justiça Federal no Ceará rejeitou o pedido do Ministério Público Federal para adiar o Enem. Assim, o calendário de provas está mantido e mais de 8 milhões e meio de estudantes vão fazer o exame neste fim de semana. E nessa reta final, eles aproveitam para revisar o conteúdo. O Enem é porta de entrada para diversas universidades e usado como critério de seleção para bolsas de estudo do ProUni, o Programa Universidade para Todos e do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para ajudar os alunos nos últimos dias de preparação para o exame. Muitas escolas investem em aulões de dicas, revisões e simulados. Aqui neste cinema em Brasília, os estudantes tiveram uma manhã diferente. Filme e pipoca se misturaram a um conteúdo de revisão no aulão preparatório para o Enem. Mais de 400 alunos de escolas particulares e públicas participaram do evento, todo mundo querendo revisar o conteúdo para não esquecer nada na hora da prova. A descontração foi a ferramenta escolhida pelos professores para ajudar os candidatos a relaxar nessa reta final, mas sem perder o foco dos conteúdos. Para dar esse caráter também mais lúdico para o evento, embora o evento seja um evento que tenha a finalidade de fazer uma última revisão, pegando alguns pontos de todas as áreas que são importantes para o Enem, que caem no Enem com certa frequência. O Lucas é aluno de escola pública e sonha em cursar engenharia mecânica. É a terceira vez que ele vai fazer a prova. Às vésperas do exame, ele acredita que é hora de diminuir o ritmo. Essa reta final agora eu preferi descansar mais, comer bem, descansar bastante para fazer bem na prova. E o aulão foi mais para relembrar de algumas coisas, relaxar um pouco também. Tiago veio com o irmão. Os dois também pretendem fazer a prova e aprovaram a aula inusitada. Acaba ajudando, porque a gente lembra mais desses momentos específicos. Pô, meu professor está lá vestido de Batman. Pô, isso é massa, porque entra na cabeça. E eu fico lembrando dele lá de Batman falando as paradas. Então eu acho bem legal. Boa prova para todos eles. E lembrando que para 191 mil estudantes, o Enem será nos dias 3 e 4 de dezembro. Isso porque os locais onde eles fariam as provas foram ocupados por manifestantes. E o Ministério da Educação alterou a data do Enem para os candidatos privados de liberdade. Os exames deixam de ser aplicados nos dias 6 e 7 de dezembro e passam para os dias 13 e 14 de dezembro. A mudança foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. A prova será aplicada para mais de 54 mil candidatos em 1.290 unidades prisionais e sócio-educativas. O número de inscritos é 19% maior do que em 2015. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto